E aí, beleza? Esse vendedor pançudo está numa feira vendendo animais. E pra convencer o pessoal a comprar, ele mostra que esses bichos chamados Torf conseguem falar como os humanos. Claro que os fazendeiros ficam loucos pra comprar, principalmente o mais jovem deles, um bebezinho chamado Mosley. Além de falar, os torifantes também são espertos. Então a mãe percebe o que tá rolando e ao ouvir que acabaram de vender o filho dela, não consegue parar de chorar, pois sabe que nunca mais vai vê-lo. Passaram-se 20 anos e agora vemos Mosley adulto, cansado de fazer as tarefas que os humanos o obrigam. Mosley precisa falar com respeito com o dono dele e trabalhar o dia todo. Senão seu dono machuca seu filhinho, Ru, e sua esposa, que tá grávida. Mesmo Mosley tentando ser bonzinho e dar sugestões, ele só recebe desprezo do humano. Mais tarde, o vendedor pançudo aparece na fazenda pra negociar a compra do pequeno Ru, pra vendê-lo na cidade, já que um bicho que fala vale caro. À noite, o pequeno torifantes insiste pro pai levá-lo a um novo esconderijo que encontrou no campo. E Mosley, todo bonzinho, vai com o filho até uma caverna, onde descobre uma antiga cidade subterrânea com pinturas de torifantes de pé como os humanos e com mãos que usavam ferramentas. Nesse momento, ele lembra de quando chegou na fazenda e um velho torifantes o animou, mostrando desenhos que fez nas paredes, iguais aos da caverna. Esse velhinho simpático contou pra Mosley que, no passado, existiam duas grandes famílias de torifantes. Uma fugiu pras montanhas pra viver em liberdade, e a outra ficou e foi escravizada pelos humanos nojentos. Isso fez com que suas mãos virassem patas dianteiras, e eles passaram a andar como animais de quatro patas. Fazendo trabalhos pesados pros seus donos. Por isso, os torifantes escravizados começaram a pintar aqueles desenhos na esperança de que um dia seus irmãos livres venham resgatá-los da escravidão dos humanos. Dizem que os torifantes livres são seres muito altos, fortes e inteligentes. Depois de se lembrar, Mosley, frustrado com sua vida de escravo, diz ao filho que aquelas pinturas são só lendas sem sentido, e que esses seres em pé nunca existiram. De volta ao rancho, Mosley discute com a esposa, porque ela acredita nas histórias das cavernas. No meio da discussão, os dois escutam o fazendeiro aceitar vender o pequeno Ru pro vendedor nojento depois que o novo bebê nascer. Então, pra salvar o filho de virar escravo, a esposa de Mosley insiste que ele vá procurar os torifantes em pé, já que são os únicos que podem ajudá-los. No dia seguinte, Mosley toma coragem e se despede do filho, prometendo que voltará com os amigos em pé pra libertá-los dos humanos. Assim, o orelhudo foge para a caverna, sendo perseguido pelo fazendeiro e o vendedor, Pansudo, com seus capangas. Como nenhum deles consegue alcançar Mosley, o vendedor nojento promete ao fazendeiro que vai trazer Mosley de volta com a ajuda de um caçador experiente. O Pansudo volta pra cidade em uma carroça, conduzida pelo velho amigo de Mosley. No vilarejo, ele encontra um pobre torifantes machucado, que não para de repetir que a caverna é uma armadilha. Nesse momento, vemos que Mosley caiu num buraco enorme dentro da caverna, cheio de ferramentas e restos de torifantes, revelando que é uma armadilha do caçador sanguinário pra pegar os bichos. Na manhã seguinte, o vendedor mentiroso aparece de novo na fazenda, acompanhado pelo caçador cruel, que vai até a caverna atrás de Mosley. Lá, ele encontra Mosley dentro do buraco, mas como os capangas do vendedor Pansudo chegam espiando, o careca dá o que eles merecem por se meterem onde não devem, e um deles cai no buraco. Mosley aproveita pra usá-lo como trampolim e escapar do buraco. Quando o caçador vê o Mosley sair do poço, começa a persegui-lo pra acabar com ele. E os dois chegam até uma cachoeira. Mosley tropeça e cai na água, mas sobrevive e acorda em uma caverna, onde encontra torifantes em pé, provando que eles realmente existem. Emocionado, Mosley conta o que aconteceu. Então, os torifantes em pé explicam que não será fácil ajudar, porque a maioria da sua espécie migrou pra outra região por causa dos humanos. Eles só estão ali pra acompanhar um amigo, que teve uma visão sobre aquele lugar. Já que o velho tem o dom da premonição, embora tenha ficado senil com o tempo. Depois da conversa, os anciões dizem a Mosley que o ajudarão na missão e o guiam até a aldeia deles. O protagonista fica empolgado, pensando em encontrar um grande exército de torifantes de duas patas pra ajudar a resgatar sua família. No caminho, o grupo rodeia uma floresta lendária e assombrada. E os torifantes em pé contam pra Mosley que o lugar está cheio de fantasmas que protegem a última árvore saudável que restou. Além disso, os velhos avisam Mosley que todos os que entram lá jamais voltam. Por isso, pra chegar à cidade, eles sempre rodeiam a floresta em vez de atravessá-la. Enquanto isso, o caçador explora a cachoeira buscando rastros de Mosley e encontra a antiga cidade onde os torifantes em pé viviam. Ele descobre as pegadas dos torifantes e os persegue pra capturá-los. De volta ao Mosley e ao grupo, eles veem o velho torifantes perseguindo um enxame de vagalumes. Então, seguem atrás dele até um desfiladeiro. E bem nesse momento, o caçador cruel os encontra e corre pra eliminá-los. O místico velho diz aos amigos pra terem fé e se joga do desfiladeiro com Mosley, sendo salvos pelos vagalumes que os carregam voando. Os outros torifantes fazem o mesmo e todos escapam do caçador musculoso graças aos bichos luminosos. Finalmente, eles chegam ao reino onde os torifantes vivem e Mosley vê todo o esplendor da cidade. Mas logo ele percebe que o vilarejo está cheio de velhos que mal conseguem se manter de pé. Um dos torifantes que o guiou confessa que o povoado está desaparecendo, pois em mais de um século, nenhum novo torifantes nasceu. Assim, a maldição dos humanos pesa sobre toda a raça, fazendo-os involuir ao ponto de não só se curvar diante dos homens, mas também de perder sua capacidade de pensar. Enquanto isso, na fazenda, o grande vendedor pansudo sai do rancho com o velho torifantes, pois pretende vendê-lo a um fazendeiro. Assim, o pobre velhinho se despede de Hu, que fica sozinho com sua mãe. Enquanto isso, Mosley é levado ao templo da cidade para conhecer a rainha, que promete ajudá-lo a libertar sua família. Mas o cruel caçador chega ao reino e atravessa o velho místico com uma flecha, tirando a vida do inocente ancião, que com suas últimas forças diz a Mosley para seguir os vagalumes. Nesse momento, um enxame de vagalumes aparece e entra na floresta assombrada. Então, Mosley tem a ideia de guiar o caçador até aquele lugar perigoso para se livrar dele. Antes de partir, a rainha aconselha Mosley a encontrar a árvore saudável, pois, ao comer seu fruto, ele poderá reverter a maldição que carrega. Ao mesmo tempo, na fazenda, a esposa de Mosley está prestes a ter o bebê. Mas como o parto complica, Hu vai procurar o fazendeiro para ajudar. Mosley guia o caçador até a floresta assombrada. E seguindo os vagalumes, encontra a árvore sagrada. O problema é que o maldito caçador fortão o alcança e dispara uma flecha em sua pata. Mesmo assim, Mosley encara corajosamente e o ataca com a cabeçona. Eles lutam e o caçador sobe nas costas de Mosley para domá-lo, mas o orelhudo balança até derrubá-lo, depois dá uma cabeçada para fazê-lo dormir. Logo depois, Mosley corre até a árvore, mas o caçador se recupera e crava outra flecha nele, deixando-o muito ferido. Quando o caçador está prestes a acabar com ele, um ser gigantesco feito de vagalumes aparece e joga o vilão malvado para longe. A entidade envolve o corpo de Mosley e ambos desaparecem, deixando o caçador perdido na floresta para sempre. No reino, os velhos Torifantes começam a chorar, achando que Mosley tinha sido derrotado pelo bosque. Mas, segundos depois, ele aparece diante deles, com as feridas curadas. Ao vê-lo, Mosley entende que esse ser estava guiando ele o tempo todo até a árvore para que pudesse recuperar sua liberdade. A entidade luminosa pergunta a Mosley o que ele mais deseja, e o Torifantes responde que deseja a liberdade de sua família. Então, a divindade dá um fruto da árvore sagrada para ele comer, e tudo se ilumina. Depois vemos que na fazenda, a esposa de Mosley deu à luz, mas agora tem que voltar a fazer trabalho pesado. Para piorar, ela precisa se separar de Rui, pois o babaca do vendedor, Pançudo, o vendeu. Quando já não havia esperanças ao longe, aparece Mosley, agora andando em duas pernas. Ele encara o dono e pede gentilmente que libere sua família, mas o fazendeiro tenta atacá-lo. Mosley então mostra que ninguém mais pode dominá-lo. Sua esposa, ao vê-lo, não acredita no que aconteceu. Mosley se reencontra com seu filho, conhece sua filha, e depois de abraçá-los, dá o fruto sagrado para ambos. Logo vemos como eles ficam mais inteligentes e conseguem se levantar. Depois de explicar tudo, Mosley decide ir embora sem machucar o chefe, e o filme termina mostrando como Mosley e sua família deixam a vida de escravidão para buscar um futuro melhor. Terminando assim o filme de animação chinesa e neozelandês de 2019, Mosley e a Cidade Secreta. Esse foi o Solucionando Animações, e eu te vejo na Cidade Escondida. Valeu, é nóis. Fui.